O projeto começou com uma peça de teatro, escrita pelo Armênio e pelo Alan. Quando eu li a peça do Albi, Jardim Zoológico, eu achei incrível. Na época eu queria montar e a gente começou a fazer um processo de laboratório durante um mês. E nesse processo, junto com o laboratório, a gente foi desenvolvendo toda a criação. A gente escreveu o roteiro em 2007 e aí por uma série de outras questões dos trabalhos que eu fiz e ele também, a gente teve que ir adiando esse projeto. E ano passado eu resolvi com o Armênio retomar esse projeto, que na verdade é um projeto que eu amo de paixão. A gente conseguiu adaptar de 70 páginas para 11 páginas o Curta. E ele me convidou no meio do processo, ele achou que rolou legal, a gente teve uma afinidade profissional bacana. E ele me convidou para co-dirigir o Curta com ele. E aí a gente acabou convidando o Daniel Dantas para apresentar no projeto. Foi engraçado que ele leu, gostou. No fundo a gente faz as coisas por isso. Quando um projeto te encanta, chega uma hora que você fala, quer saber, eu vou fazer. E eu acho que esse foi um caso. Como todo filme brasileiro, seja curto ou longo, a gente sempre não tem dinheiro, a gente sempre não tem as condições ideais. Mas dá vontade de fazer e você faz. Mas conforme o tempo foi passando, a gente viu que dava uma super história para o cinema, um super filme. A gente readaptou isso. E eu tive a ideia de escrever um longa. Falei, cara, o Daniel está junto, eu acho que a gente poderia estender essa história e trazer, em vez de fazer um curto, a gente faz um longa nesse mesmo projeto. Eu topei, eu comprei o projeto com o Alan da gente encabeçar agora, porque eu estou querendo diversificar um pouco. Eu estou na Publissa há quase 20 anos já. E a experiência está sendo maravilhosa, está sendo exatamente o que eu esperava. A gente tem uma liberdade criativa. A câmera tem que funcionar um pouco como o personagem, um cumprimento do personagem. Então, esse enquadramento, ele não pode ser uma decupagem clássica. Sabe, cagar para as regras básicas, tradicionais, que a gente vive profissionalmente na Publissa. No cinema, acho que a gente tem essa liberdade que está trazendo um resultado melhor do que eu esperava. Então, a gente está pensando de maneiras de enquadrar, que deixe o público sempre com uma dúvida. Se é ou não é, é o que não pode ser, será. Aí, a nossa ideia é pegar o formato do curta já fechado, a gente vai já lançar em festival a partir desse ano. Vamos rodar no próximo ano os dois atos iniciais. Juntaremos o curta e fecharemos no longa. Finalizando, esse projeto é um projeto multimídia, que é uma peça de teatro, que nasceu, formou um curta e agora está sendo gerado um longa. É isso. Puta que me pariu! Coitado para pegar essa barca. Um minuto. Coitado para pegar essa porra.